Bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus Como eu iniciei Nós somos um país democrático Nós glorificamos a Deus por a democracia Nós glorificamos a Deus por a política passiva Louvado seja o dono do Senhor Glorifique a Deus por isso Não tenho nada contra o candidato João Contra isso daí Todos que vierem e que fizerem história E que Deus abençoe Que foi eleito pelo povo O povo viu com bons olhos Eu só rogo a Deus que Deus venha usar Esse daí que foi Candidato que já era E continuou na prefeitura Que Deus venha abençoar a vida dele Que ele venha olhar com bons olhos Ver a necessidade do povo Muitas coisas tem para ser realizadas Na nossa querida e abençoar a Itapoca E eu rogo a Deus que Deus venha abençoar a vida Nosso prefeito que continua aí no poder Que ele vem dirigindo a nossa cidade Que Deus abençoe a ele e os nossos projetos Que ele venha sempre estar sendo olhando Para o povão Sentindo o cheiro do povão Que esse povão aí Que colocou ele aí novamente na prefeitura A gente só tem que glorificar a Deus e rogar a Deus que dê tudo certo Que a nossa Itapoca venha crescer Venha crescer Que merece porque a cidade que está sendo destacada No nosso estado Chama-se Itapoca Louvado seja o nome do Senhor Que Deus continue abençoando Que a gente vem aí para realizar grandes obras Louvado seja Deus Muitas coisas faltam na nossa Itapoca E eu creio em nome de Jesus Que esses quatro anos que o povo deu aí Para ele aí trabalhar Que Deus venha tomar a frente e venha dar tudo certo E a gente só tem que glorificar a Deus né Não sou nada contra um nem outro Eu glorifico a Deus por cada um Porque a política Louvado seja Deus A gente só tem que agradecer a Deus Ó Deus abençoe a todos Já você eleitou Eu creio que só vai esperar né Vamos ver o que é que vai dar A gente depositou a confiança nele Louvado seja Deus E Deus venha abençoar a vida dele Que ele venha viver com bons olhos Nessa cidade do povão Andar nos campos Andar nos valados Olhar nessa cidade do povão E isso eu creio em nome de Jesus Que a nossa foca só vai crescer Crescer e crescer E nisso eu creio que o nome do seu Deus Será glorificado Porque se o homem colocar Deus em primeiro lugar Dá tudo certo em nome de Jesus Que Deus abençoe Em nome de Jesus A gente agradece também a quem? A quem? Este barrigudo que este YouTube aí Levando aí né A nossa cultura A nossa cidade Levando aí Aquela feira do malandro ali É lindo gente Aquele povão Aquele povão trabalhador ali Aquele povão aluno do cotidiano Do dia a dia A gente agradece a Deus Por este YouTube Que leva lá a nossa feira Leva lá aqui o boinho do irmão Leva o fulano Leva a peixaria Praiana Leva tudo A gente só tem que glorificar a Deus Agradecer a Deus O barrigudo Por essa alma aí Que Deus tem usado aí Para divulgar a nossa cidade O nosso município Divulgar o nosso trabalho né E a gente glorifica a Deus E muitas pessoas que deram crédito Estão aí visitando A peixaria praiana Estão visitando o tilão Estão visitando ali A feira do barrigudo Ó A gente só tem que glorificar a Deus Por dar a vida dessa alma aqui Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que ele continua sendo essa pessoa Que ele é Se a pessoa cair mais Eu só tenho que glorificar a Deus O nome que Deus abençoe Que se chama o barrigudo Meu amado irmão Que Deus abençoe E tudo de bom, saúde e paz É isso aí O que tem que glorificar a Deus